O Vébios 20, verso 9 diz Quem poderá dizer, purifiquei o coração? Estou livre do meu pecado? No Velho Testamento as pessoas tinham que matar animais, levar ao santuário, passar por todo um ritual que o sacerdote jogava o sangue no altar. E era um ritual não para purificar, mas para encobrir o pecado. É encobrir. Eu posso encobrir a minha perna, eu posso encobrir a minha mão, mas a minha mão continua lá. Hoje, pelo sangue de Jesus, nós não temos nossos pecados encobertos, nós temos nossos pecados limpos, purificados. O sangue de Jesus não cobre o nosso pecado, o sangue de Jesus purifica. Então essa frase que no Velho Testamento era tão real, quem pode purificar o seu pecado? Hoje, essa frase, a gente pode dizer, eu, por Jesus, tive meus pecados purificados. Essa verdade que não era possível ser dita no Velho Testamento pelo sábio de Israel, o escritor de provérbios, Salomão. Hoje, nós podemos dizer que em Jesus temos nosso pecado perdoado. Você já teve seu pecado perdoado? Se não teve, peça perdão a Jesus agora, entregue sua vida a Ele. E vai viver uma vida não de pecados encobertos, mas de pecados perdoados. Seja louco por Jesus. E vai viver uma vida não de pecados encobertos, mas de pecados perdoados.